O hino 382 é um dos mais chamados na congregação. Ouça que belíssimo ele é tocado no órgão toca MD-10, Evo. O órgão é muito belo. Som perfeito. Toda vez que chamam o hino 323, eu lembro do dia que Deus me chamou nas águas. Sinto que vou chorar. 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 Ficou muito lindo esse hino tocado na comunhão. Sinto que vou chorar. Esse hino 383 está inacreditável. Está muito bonito. Está perfeito. Ouça agora. Sinto que vou chorar. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ouvir agora o hino 278. Éramos mortos nas obras, mas... Tocado no órgão do KMD da Zervo... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL